Benevenuto reconhece a atuação ruim do Fortaleza contra o Juventude. Após o empate do Fortaleza por 1 a 1 contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o zagueiro Marcelo Benevenuto reconheceu a má atuação do tricolor do Psy e disse que faltou atenção na segunda etapa. Antes de continuarmos, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notícias diárias sobre o Leão. Hoje foi um jogo que a gente não foi bem, essa é a verdade. Mas a gente conseguiu manter o nível que o jogo estava pedindo. A gente poderia dar mais, com certeza. A gente fez um primeiro tempo abaixo, apesar de a gente ter saído com a vitória no intervalo. E no segundo tempo faltou mais atenção. A gente não pode tomar um gol de cruzamento. A gente trabalha tanto pra isso. É homem com homem dentro da área e a gente não pode tomar um gol desse. Agora é seguir trabalhando para ver bons resultados nos próximos jogos, disse o zagueiro. O empate deixou o Leão na décima quarta colocação, com 31 pontos, 3 cima do primeiro time na zona de rebaixamento, que é o Havaí. O tricolor do Psy agora só volta a campo no dia 28, devido à pausa da data FIFA. A partida será diante do Flamengo na Arena Castelão, às 19h. E aí torcedor do Leão, o que você achou da atuação do Fortaleza diante o Juventude? Deixe sua opinião nos comentários.